Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vlog de hoje é em Como. Aqui estamos no lago, que é um lugar muito famoso no mundo inteiro, onde muitas celebridades internacionais têm em casa aqui, George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp, entre outros. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho desse lugar aqui para vocês. Se vocês querem conhecer, continuem com a gente e se no final gostarem, deixe o like aí para mim. Então fiquem aí com essa beleza que é o lago de Como. Aqui nós estamos no centro histórico de Como. E vamos começar o nosso passeio. Como fica mais ou menos perto de Milão, na região da Lombardia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto